Minha banda, dá um dó sustenido menor pra mim, dó sustenido menor, vamo simbora Quem é que tá separado aí? Quem é que tá separado aí? Quem se deixou recentemente? Quem não tá nem aí pra porra nenhuma? Pense naquela pessoa que lhe traiu, que lhe enganou, que lhe magoou Que foi possuindo e não lhe levou E cante pra ela assim agora Hoje é você que está sofrendo amor O meu coração já tem um novo amor Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais, que pena, que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Quem sabe canta comigo? Vamos lá O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Que pena, amor Eu andei Troquei queimar, jamar Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acabo mais grande Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Você Você é tudo teu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me vender todo em você Você é tudo teu Essa música aqui Vai pra minha esposa Sueli que está presente Meu amor, eu te amo Me lembro da casa do seu pai e da sua mãe Que se cava lá ouvindo dela Como é que uma coisa assim machuca tanto Que toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um brilho que se entrega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo de imbri Eu quero ouvir vocês pra ficar bonito Com emoção, todo mundo Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Toma, toma conta do meu ser Toma, toma, grita Dia a dia, toma, fogo Já estou ficando louco Só por causa de você Bora pra cima, minha banda Mas se a vida te der Duvido que se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Se sentir frio No coração Serei seu abrigo Sua ilusão Até quando eu respirar Eu vou te amar A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção Dom Bel Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar E meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim E meu amor Não diz que não Você já é a dona Repai-me, sulugavaco E meu amor Não faz assim Você só dá pra ele E nunca dá pra mim E meu amor Não diz que não Você já é assim Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Sempre que eu vejo ele Do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Sempre que eu vejo ele Morro de ciúme Estou enlouquecendo Pra cima, papai Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Vem com a gente O nosso caso Nosso caso vai eternizar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa A mãozinha lá em cima Comigo assim, ó E as estrelas lá do céu Beijos com sabor de mel Mel, bem E pra nossa união Só quem tem fé em Deus Bota a mãozinha lá em cima E faça comigo assim, ó Tere, tere, lê, lê, lê E aí Tere, tere Quebra tudo, meu soma Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Dê, 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 dê A segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Amor, que verdade eu só senti Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz carinho em minha praça Aí eu fico de graça Te esperando pra me amar Quem sabe cantar? Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mais um clássico pra relembrar Paz, 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 paz Quase carinho no... Quase carinho no... Não posso ficar nem mais um minuto com você Olha que eu sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro aonde? Eu moro aonde? Moro em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não Só quem ama a sua mãe de verdade Vai cantar bem forte, eu quero ouvir como é que é Sou filho de amor Eu também Tenho minha casa pra morar Sou meu filho único Tenho minha casa pra morar Quas, quais, 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 quais Quas Caligundo, Quas Caligundo, Quas Caligundo Quas, quais, 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 quais Quas Caligundo, Quas Caligundo Isso é o samba chato do DJ Quem tá gostando levanta a mão então, gritam, hein! Tchau, tchau.